O nome do jogo é Sifu e isso é tudo que cês tem que saber, bora! Ih, já começou com um ninja já O meu personagem é bonito aqui mano, olha, eu sou Itachi Itachi depois da chuva e depois de se atropelar por um caminhão Com licença, vou entrando aqui Opa! Meu Deus! A porta não quer abrir! Seria obrigado a... Vem neném Eita porra! Refleti, defleti, espaço, ataques leves, plau, plau, plau! Pega no meu! PAM, PAM! SHOOOO! É isso aí meu irmãozinho, você agora está em um genjutsu Sejam todos muito bem-vindos ao último dia de suas vidas Bova-se! Ah, beleza! Gente, cês não acham que... Cês não acham que é muito prevalecido Da parte de vocês Lutar 30 Contra 1 Não que seja o grande coisa, né meu pai? Ó Mano, deu uma cotovelada na boca da mina Certeza que vai vir os ativistas contra mim Dizendo que... Que... Sei lá o que eles vão dizer Eu também não me importo É isso aí rapaziada A partir de agora O dojo do Zuchiha é meu Todos vocês estão em um genjutsu Esse aqui tá no genjutsu mesmo É até tá bugado É tia A realidade é uma ilusão Vamo primeiro aqui rezar pro mestre Shifu Shifu! 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 Ahhhh! Então na verdade não é Shifu É Shifu Shifu significa... Mamífero? Porque no Kung Fu Pan não é mamífero Enfim Rezei aqui pra ele Tchau rapaziada Deus abençoe a todos Por que que nos jogos portas são pênaltis tão formidáveis? Foi rapaziada Tô chegando Opa! Ha 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 Uau Sim, você tá usando um bastão? Um porretão? Não seja arrogante E pare de usar porretão cara A gente trabalha na base de duas coisas Tá injutsu e genjutsu Injutsu não é permitido porque Ah porque proibeiro né Ah rapaz Iiiiih joelhinho Não tô ligado como é que é Eu tive que isolar também Minha perna aí Por causa do ligamento e tal Mas você sabe o que que é muito bom Pra tratar o joelho? Com socão na boca O que que é isso aqui? Ah O que que é isso? WTF? Que que é isso? Deixei tudo preto e branco É um genjutsu! Esse jogo é Naruto Ai que eu vou gostar desse jogo Ele só não é mais Naruto ainda Porque minha família inteira tá viva Quem pegou a referência Diz nos comentários Batata Aliás vamos botar o jogo em chinês Pra o bagulho ficar realmente Next level of... Esqueci a palavra E como é que eu bato? Tem alguém que tá no chão? Qual a licença pode levantar por favor? Obrigado! Ia! Uhu! Uhu! Uuuu! Tchachuchuchunida! Tchuchu mena! Uuuu! Terminado que comecei... Tchuchu mena! Terminado que comecei... Vamo! 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 Tchuchu mena! Plau! 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 Vem neném vem! Ai! Não era brincadeira Não precisa ouvir não Filha da puta Mano eu tava brincando com esse cara aqui Mas eu pensei melhor Morre! Morre agora! Cara você bateu no saco de novo A gente vai ter que conversar Liu Kang Ei Tati Liu Kang Sei lá mano Quem vocês acham que parece esse cara aqui? Deixa nos comentários Vamo dar um nome pra ele Eu sei que o nome dele no jogo é Yang Mas... Não, não mano Não, não É muito... Muito normalzinho cara Eu prefiro botar o nome de Cleberson dele Do que Yang Que isso aqui mano? Eu queria jogar mas tudo bem E a propósito O que que tamo fazendo aqui né? Hummm A faca né? A faca né? Não pode usar a faca né? Aqui usa só aqui ó Punho né? Soco né? E o coto velo né? Chuto! Cheguei nessa pora né? Hummm Uuuu O veio é bom né? O veio é bom né? Agora meu nome é Cleberson né? É... É... Parece que você... Se fodeu Eu vim roubar o dojo Dojo é meu véi Agora a boca é minha A boca de fumo é minha véi Pode dar o fora daqui Pode acender uma vela pra si mesmo e ir pro carai Não vai dar descarga em nada não véi Hummm É o embate dos deuses O mestre Shifu contra o Kung Fu Panda Holy moça... Ah! Vem provocar filha da puta Véio desgraçado Uuuu 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 Ai! Nossa! No saco não filha da... O mestre Notimaru é muito melhor que você! Ia! Uuuu Opa! Vem neném vem Vem! Como é que eu faço o bagulho aqui? Você não aponto! Golpe no olho Nossa mano isso foi trairagem ao extremo hein? Eu não vou negar Realmente não Golpe no olho Golpe no pinto E eu perdi? Como que eu perdi se eu dei um golpe no olho do véio? Ah! Era o olho errado Você é um Uchiha não é? Beleza Eu entendi Quando se trata de um Uchiha Nós temos que tirar os três olhos deles Vocês entenderam? Opa! 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 Ai caralho! Relaxa Tem que esperar levantar Tem que esperar levantar Ai! Opa! Pera! Velho desgra... Sinto? Relaxa! Relaxa! Tá tudo sob controle Ó! 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 Ah! Caralho velho! Ó! Me diz uma coisa Tu não tá na fila do INSS não velho! Como é que tu tá dando porrada tão rápido assim? Cara! Meu pinto! Não é sério! Esse jogo tem um problema muito sério! Que velho desgraça... Toma! Opa! 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 É o jogo dos deuses! Que é nada mais nada menos... Do que algo que eu não consegui ver porque o jogo não deixou! Escolha seu personagem! Ahhh! Eu sou esse! E eu vou ser treinado pelo Itachi! Eu sou o Sasuke! Sim Eu tenho olhos vermelhos É conjuntivite, mas dá pra dizer que eu sou útil Calma aí Lembra que eu falei de evitar armas? Gente Gente Os caras realmente estão atrás dos meus olhos É uma impressão minha Espera aí, eu peguei a droga máxima? Eu peguei a droga máxima Os medalhões de ópio Esse é teu pai? Não pude deixar de notar a disparidade entre idades assim Mas Meus pêsames É isso aí Depois de perder o seu mestre O Kung Fu Panda começa a treinar Para, no futuro, derrotar o tigrão Vários anos se passaram E eu me tornei o Bruce Lee Rezando aqui para meu papai Que me defendeu Depois de ter metido em uma idade muito avançada Sei que não foi fácil fazer um filho quando você tinha 88 anos Mas eu espero que você tenha aproveitado a sua vida da melhor maneira possível Eu tô suando Tá calor, papai Desculpa Fajaro Botânico Foi ele quem cortou minha garganta naquela noite É o primeiro da minha lista Ele está envolvido em uma gangue como botânico E nunca sai daquele armazém Pera Cortaram a minha garganta E eu sobrevivi? Shang Eu encontrei várias vezes quando eu era criança Nossos pais conheciam como mestres de Kung Fu Eu não acredito que ele teve parte nas mortes deles Ele está envolvido em um evento chamado A Queima Que vai acontecer no clube Tem que ir até lá cedo quando estiver muito cedo Treinado e criado por meu pai E... Sifu Eu não consigo ler isso aqui Com maturidade, desculpa Nós éramos próximos Ele me ensinou muito ao longo dos anos Desapareceu com sua esposa e filha Quando eu ainda era criança Voltou anos depois E assassinou meu pai a sangue frio Ele agora vive acima da cidade E tem um centro médico tradicional De onde parece não ter nenhum contato com o mundo Ah, cortou minha garganta Só que não tem nenhuma cicatriz aqui Irmão Você por acaso É um Edo Tensei? É isso mesmo que eu pensei quando eu entrei Preciso encontrar outra maneira de entrar Nossa, que sorte que esse portão está brilhando E chamando minha atenção Acredito que tem alguma coisa a ver com utilizá-lo Vamos ver Olha Dá pra assaltar ele Que loucura Vem neném Vem neném Errou Tá achinado Nossa, pera aí Isso aí foi brutal Errou Por que vocês gostam de errar, meu? Errou Errou Acertou Toma no pinto, então Quando eles me acertam Um golpe crítico Eu dou no pinto e foda-se Se ful Deu Eu gostaria de tomar uma porrada Você mesmo Ah, é Cara, não fui eu que Não fui eu Foi a porta Mano Ele bateu de cabeça na porta Você viu Tá gravado aqui Eu sou youtuber, cara Eu sou youtuber chinês Mentira, não tem youtuber na China Eu enganei você Ah, finalmente vocês descobriram A minha identidade secreta Eu sou um soldado chinês do governo Que vasculha pra ver se vocês estão utilizando Esses aplicativos do ocidente Que não pode Cada um que usa youtube aqui É menos 50 mil créditos sociais Twitter, então Nós matamos você se você usar o twitter Esse aqui, senhoras e senhores É um caso um pouco mais complicado É um caso de um usuário de tiktok A maior taxa de viciados de todo o mundo em aplicativos Quando chega em um ponto em que não tem mais salvação A pessoa torna-se um usuário do tiktok E fica dessa forma Usuário do youtube Há, droga Ele realmente quer ver a série do minecraft Enfia sua série do minecraft Você sabe onde né Oi, eu bati vocês por nada Desculpa rapaziada eu estou muito afim de tretar mesmo Toma Eu sou um psicopata, eu coringuei, desculpa Tapa na cara de desrespeito, hein Ih, rapaz, vou ter que meter um parkouris Vamos lá, calma Deixa eu pegar bastante impulso aqui 3, 2, 1 e... Uhul 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 Eita Eu não costumo bater em mulheres, então as... Nossa Caramba, mas você não é mulher, você é um demônio Ai, caralho Que porra é essa, mano? No rosto não, caralho Eu trabalho de modelo Toma Eu tenho que me puxar sim Toma Ai, caramba, o cara me deu uma agarrafada no rosto E meu rosto está intacto Eu tomo... Não basta eu tomar facada na garganta Eu tomo agarrafada no rosto também E fica tudo bem Já entendi, esse meu personagem aqui Ele é um Highlander Minha avó roxa É droga É droga Eu já falei O cara lá no início do jogo Ele veio pegar a boca de fumo Porque o cara... Ah, não Não, gente Calma, calma, calma Relaxou Eu não vim aqui pra brigar Eu não vim aqui pra brigar Eu não vim aqui pra brigar Pensando bem, acho que eu vim sim Vem Isso é muito bom Vem Vem Ok Óbvio que isso não ia dar certo Este é o seu contador de mortes Ele aumenta em um a cada morte Muito obrigado por me explicar Segurar shift e levantar Eita Quando você se levanta Seu contador de mortes Você adiciona a sua idade Idade 20, 21 Que? Eu envelheço? Você me fez envelhecer um ano Isso pra um modelo Que é inadmissível Ô, você bateu no seu camarada ali Achei que você gostaria de saber, viu Plau Pega no meu Pé Eu voltei muito puto, rapaziada Eu voltei muito puto Eu tô putaço Você sabe O gato que eu vou ter que fazer no cartório E Na minha estretidão de nascimento Pra eu tirar essa idade E poder voltar a trabalhar de modelo team E poder voltar a ser o ídolo do game pop Sabe ou não sabe? Volta aqui Hadouken Eu morri de novo Talvez eu seja muito ruim nesse jogo 23 O que? Foi dois anos agora Vem, neném Então vocês são os boss, é? Não é tão difícil agora, hein? Não quer dizer Ah não, pera É só meu rosto Rosto de verdade O que? Você chamou seu amigo de gordo Isso é gordofobia Vai aprender a não ser mais gordofóbico Na marra Nossa, isso foi brutal Ninguém mandou eu falar de gordo Eu não vou ter mais tantos anos adicionados Na minha certidão de nascimento Então vocês cuidem aí Que vocês fazem comigo Eu tô ficando com medo O que acontece se eu chegar Tipo 200 anos Que é o que eu acho que vai acontecer comigo Ele tá alongando Tadinho Tem como eu chegar Por trás assim Tipo Bem devagarinho assim Aí meter ele Não tem Beleza Eu não queria atacar ele na trairagem mesmo Eu perguntei só pra saber Eu não tinha nenhuma intenção De atacar na trairagem Ai caralho Mais três Tá de sacanagem Quantos anos eu tenho agora? 26? Ai não É com 26 que começam a aparecer As grandes rugas nas testas Ai meu Deus Vem Rasteira Calma né Calma né Calma né Para de atacar com a porra da garrafa Caralho Cara É muito bom Encaixar golpe Nesse jogo Velho Ai mas é muito ruim tomar Ai não Cheguei nos 30 E com isso A maturidade Sinta o peso Da maturidade Jovem Infeliz Ah Ele ficou putaço Ai eu fiquei também Oh na moral velho É 30 contra 1 Mano eu tô com 35 anos É sério isso Cês sabem o que vocês fizeram com a minha vida Esses filhos da puta Ai Tonto Ai Caralho Ah porra Pera aí mano Tá muito difícil jogar no teclado e mouse Eu vou pegar um controle aqui Eu vou ficar suado Prontinho rapaziada Peguei o controle agora Já era Acabou esse jogo Quarenta e oito Fucking anos Cara Vocês acabaram com a minha carreira Com a minha juventude Vocês acabaram com tudo E vocês vão continuar acabando Cinquenta e seis Eu não tenho nem direito a pensão mais Por que que você não morre Ó Morre Cara Não Na moralzinha Só morre Na moral Eu não sei os controle Do controle Cara Você tem foguinho no pé Não vale Ok Eu cheguei no último Quantos anos eu tenho 75 Mano Não tem como eu ficar mais velho Que 75 anos Eu acho né Mano Morre Não Eu tô pedindo na humildade Morre Na moralzinha Obrigado Você também Por favor Mano Eu tô com 75 anos Você não pode bater no idoso Você não pode bater no idoso Você tem foguinho no pé Cara Demônio Ô rapaziada Na moral Eu sou idoso Parem Tá chegando perto Irmão Ah Troco de que Envelheceu 55 anos Nessa porra Pelo que eu entendi Eu vou habilitando aqui As habilidades Conforme eu vou passando De idade Eu tô com 75 anos Eu já habilitei todas Eu não sei usar nenhuma Mano Eu sou um velhinho bom Cuidado rapaziada Eu sou um velhinho bom Ó Eu tô te avisando Ó Vocês bateram no idoso Isso é vergonhoso Vocês deviam repensar a vida de vocês 84 anos e vocês batendo em mim Será que se eu tentar a diplomacia Aqui dá alguma coisa Eu só queria saber onde é que é o armazém Vamos ver você aqui Golpe no olho Pláu 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 Toma Ai carai Já começamos como Golpe no olho Pau E você Não pense que eu esqueci de você De Hotoken É Ele achou que Tinha alguma chance tidinha Eu gosto de dar esperança Das pessoas Para só depois Eu Esmacal thickness Dá para eu ignorar Esse otário aqui Bom Tchau Eu vou ignorar todos vocês Vocês não são dignos De lutar comigo o se fudeu plow 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 quando você é mestre chinês rapaziada você é um shifu e se você é um grande mestre chinês daqueles pica mesmo assim você é um shifu carai vende é muita gente contra um lutador só vou chamar os guris, vocês não vão gostar que vou chamar os guris depois vocês vão encher o saco olha carai na moral morre um pelo amor de deus vamo ver o próximo aqui sim, golpe no olho tchau trintei trinta anos dos sozones é esse ano mesmo, pior que eu faço trinta anos esse ano mesmo é esse ano mas tu vem muito mais meu pau no teus pais vai se fudeu aaaaaaah 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 cara eu só quero uma luta franca com alguém mano eu só quero que alguém tenha dignidade de lutar comigo one on one eu não to conseguindo dar a rasteira que eu dava no teclado por que que eu não consigo dar essa rasteira no controle mano é o seguinte 19 não é 20 já era pra tudo desgraçado cheguei nessa porra ai gordão, ai quando tem gordão é treta gorgão vamos vamos jogar na calma aqui na moralzinha você é gordo eu entendi segurar arremessos pra baixo opa vem neném calma gordo não é melhor só sair correndo mano ele é gordo ele não vai me pegar eu posso matar ele também foda eu rejuvenesci? eu to só com cinquentinha agora? beleza ai eu não sabia que descia a porrada nos outros ai caralho nossa eu jurei que eu não tinha cor ai que susto eu pensei que eu ia cair no fosso do elevador eu não sabia que era só descer a porrada nos outros pra gente ficar mais novo gente eu vou começar a fazer isso vocês não me ouviram dizer isso é batata? então o cardápio de hoje é batata rapaziada? eu gosto de batata hein? não eu não não me ignora me ignora me ignora não vale a pena eu sou um idoso gente pra que fazer isso com um idoso? eu sou idoso vocês me deixaram mais idoso mano pera ai isso é muito rápido tio que isso? eu tentei fazer um golpe focado ali o cara era o bruce willis bruce lee confundiu os bruce eu vou ter que dar um jeito nos outros mano para velho sou idoso toma no c**o cara sai fora daqui tio ó ó ó é o seguinte é o seguinte golpe no olho pra ficar ligado não sai fora sai fora sai fora tu é o rapidinho né? tu é o ligeirinho vai cadê a agilidade agora? vai toma tapinha na cara pra ficar ligado tá então o poder da melhoridade é meu tonto 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 e aí isso que o tiozão da zueira faz com vocês jovens desenfreados usuários de drogas então o quarto tava aberto Então, eu sou idoso, gente Pelo amor de Deus Vocês não respeitam idoso, não E eu achando que os asiáticos Eram tudo respeitadores de idoso Que ledo engana É o que acontece quando você não respeita o idoso Ele fica mais jovem Eu sabia É a bandeira do Corinthians Então os corintianos Vieram aqui tomar o que é nosso por direito Pois bem, corintianos Vocês verão agora a fúria Dos chineses idosos Sorrateiramente Desço a porrada Sorrateiramente Sem deixar Nenhum tipo de testemunha Ou qualquer outra pessoa Para contar o que aconteceu Sorrateiramente Sorrateiramente Gente Assim, talvez Eu não sei se vocês deram conta disso Mas é muita gente Contra um idoso E eu tinha um cano Não tenho mais agora Fudeu Ele não consegue acompanhar Deve ser porque eu tenho 79 anos de idade Tem uma lição muito importante nesse jogo Respeitem os idosos Porque senão Eles morrem Deixe sua piada mais criativa Com o nome Sifu No campo de comentários E depois Manda para os amigos do zap Beleza Beleza